Busquei forçando e não tinha mais o seu perei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você, vai ser quem? Você é o guerreiro e vai além Porque de graça, nada vem Não é pequeno, não sonhe bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu